Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo contador. Não vai te custar nada, mas vai ajudar demais o nosso canal. Se você gosta dos conteúdos que a gente posta aqui, a gente está cada vez mais voltado a ajudar você contador, você contadora ou que se a técnica em contabilidade com registro ativo a iniciar o seu escritório de contabilidade. E se você gosta do conteúdo e quer retribuir, continuar ajudando o canal a gerar mais conteúdos como esse, o seu like é muito importante, então deixe seu like aí para fortalecer, ajudar a gente aqui, beleza? Então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é como ser um contador muito bem pago. Cara, quando a gente fala muito bem pago, eu vou explicar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. Bom, o tema do vídeo é esse, como ser um contador muito bem pago. Primeiro, antes de a gente saber quais são as situações de se tornar um contador muito bem pago, vamos imaginar quais são as alternativas que você contador, você contadora, você que tem o seu registro ativo no CRC, quais são as alternativas que você tem? Então vamos imaginar que você é um recém-formado, vamos imaginar que você é um contador talvez desempregado, ou talvez você é um contador, uma contadora que trabalha em uma empresa que não tem nada a ver com a contabilidade, mas que você sempre sonhou em atuar como contador, como contadora. Talvez você sempre sonhou e nunca teve uma oportunidade de atuar. Talvez você trabalhe em outra área por falta de oportunidade, ninguém te deu uma chance. Você sempre quis trabalhar como contador, como contadora, mas por circunstâncias do destino, hoje você trabalha... eu conheço várias situações onde tem gente que é formado em contabilidade, trabalha como motorista de aplicativo, trabalha como cabeleireira, trabalha como manicure, e nada de errado com essas profissões, nada de errado. Só que a gente está falando aqui, se o seu sonho é ser um contador, é ser uma contadora, se você se esforçou tanto na faculdade para chegar à sua graduação, bom, faz mais sentido você buscar algum meio de ter a sua sobrevivência de acordo com aquilo que você sempre sonhou, que você se dedicou, que você, enfim, aplicou parte da sua vida estudando, se dedicando para se tornar um contador, uma contadora. E aí, galera, olha, eu já vi algumas situações onde as pessoas falam assim, busque trabalhar com o que você gosta e você não vai ter trabalho. Cara, eu gosto de contabilidade, mas falar que contabilidade não dá trabalho não importa se você gosta ou não gosta, você vai trabalhar para caramba, só que aí você tem que colocar na sua cabeça. É importante você ter isso, tá? O seu trabalho, ele está gerando riquezas para você ou para outra pessoa? Porque é muito romântico falar assim, ah, trabalha com o que você gosta e você não vai ter trabalho. Eu já vi vários vídeos de pessoas que fazem isso, só que isso não existe. Se você, vamos imaginar que você é um jogador de futebol, seu sonho é ser jogador de futebol, vai pensando que aquele cara não trabalha. Tem que treinar para caramba, tem que, cara, é uma vida de louco. Você faz uma viagem, talvez você já teve a oportunidade de fazer uma viagem, a passeio ou por algum outro motivo. Quando você chega na sua casa, você foi a passeio, você chega cansado. Esses caras, eles viajam direto, não tem tempo nem de, enfim, de ter um tempo, assim, legal com a família, está numa cidade, está na outra e tem que chegar e jogar. Estou dando exemplo de jogador, não estou falando que a vida deles é ruim, estou dando só um comparativo. Assim como um outro atleta, sei lá, um cara da arte marcial, um cara, sei lá, do ciclismo, um atleta. Então, assim, se ele sonhou com aquilo, aí vem alguém e fala assim, ah, trabalha com o que você sonhou, com o que você gosta, você não vai ter que trabalhar. Não, isso não é verdade. Então, se você, só fazendo um comparativo, se você, se você, ah, o sonho é ser um atleta, seja lá qual for, você vai ter que treinar pra caramba, se dedicar pra caramba, mesmo que você goste, você vai trabalhar pra caramba. Não tem como, não tem como ter resultado sem ter trabalho. É impossível. Na contabilidade não é diferente. Você vai ter que trabalhar, sim. Porém, é algo que você se dedicou tanto, você se esforçou tanto pra chegar à sua graduação e você nem sequer teve a oportunidade de entrar no campo de batalha, que é o que eu costumo dizer. O campo de batalha é quando você começa a atuar como contador, como contadora. E você se esforçou tanto pra isso. Então, assim, eu vou falar aqui as alternativas que você tem. Você tem a chance de colocar seu currículo em uma série de empresas, mandar ele pra um monte de lugares e esperar a Nossa Senhora do Emprego te olhar no meio de um monte de pessoas e você ser chamado. E aí, quando a gente fala em currículo, se você é um contador que tá recém-formado, qual o grande problema? As empresas, elas querem contratar pessoas com experiência. Aí você é recém-formado e vai falar assim, ah, não dá pra te contratar, gostei do seu perfil, gostei do seu currículo, mas você não tem experiência. Aí vamos imaginar que você já é um contador que tá com uma idade ali entre 50, 60, quizás 70 anos. Aí ele vai falar, pô, você já passou da idade, já tá com uma idade um pouco mais avançada, não vai dar pra me te contratar não, porque, cara, a gente gostou até do seu currículo, mas a gente tá buscando ali um perfil de um contador mais novo. Então vai ter sempre isso. O cara que é mais novo é aquela situação que não tem experiência, a galera que é um pouco mais, tem uma idade um pouco mais experiente, aí já porque você já passou do ponto, então vai ter sempre uma desculpa na SLT. E, na verdade, a grande realidade é que quando você é contratado, você teve que passar por um processo seletivo maluco, tem que, meu, não há disputa doida com várias outras pessoas que estão tentando a mesma vaga que você. Isso a gente tá falando pra empresas de porte grande, tá? Empresas de porte pequeno, possivelmente, quando te contratar o seu salário vai ser, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, bem, mas bem ruimzinho, que mal vai dar pra pagar as suas contas. A realidade é essa. E poucas oportunidades são entregues. Hoje as empresas, elas também têm a situação de contratar um contador, uma contadora, com uma função, um cargo diferente da profissão contábil, pra poder dar um jeitinho de pagar um valor inferior, que seria já um valor, assim, que na minha consideração é baixo, que seria o piso da categoria. Então, o que é piso da categoria? Tem um sindicato, o sindicato do contador, tem um sindicom, o sindiconte, que eles determinam ali qual seria o piso da categoria, e aí a empresa ainda arruma um jeitinho de pagar um valor inferior a isso. Como? Ela te coloca como auxiliar de contabilidade, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de área fiscal, mas não te contrata como, de fato, como um contador, como uma contadora. Arruma um jeitinho ali pra pagar um valor menor do que o devido. Então, essa é uma das alternativas que você vai ter que, se você optar por ela, que é trabalhar como CLT, você vai ter que estar disposto a enfrentar, que é a desvalorização profissional. São poucos que têm, não estou falando generalizando, tá? Tem poucos que têm a oportunidade de ter um bom salário numa empresa, numa multinacional. Só que, por exemplo, você vai entrar numa multinacional, por exemplo, você vai ter que passar num processo seletivo, você talvez vai ter que ter uma especialização, muito provavelmente você vai ter que ter um outro idioma no seu currículo, então você vai ter que, além do português, dominar talvez o inglês ou o espanhol, que são um francês, um alemão, dependendo da empresa que você for trabalhar. Então, assim, você passou vários anos para chegar à sua graduação. Aí, quando você pensa que você está pronto para entrar no mercado de trabalho, vem alguém e fala, olha, agora você tem que fazer uma pós-graduação. Aí você faz aí, agora você tem que fazer o MBA, agora você tem que fazer um curso de inglês, agora você tem que fazer um curso de espanhol. Vai ter sempre alguma coisa para você fazer a mais, ter algo a mais. Tem um vídeo no YouTube de um professor que eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu não me recordo agora o vídeo, porque ele fala exatamente sobre isso. Você vai estar... Você nasceu, aí você está na escolinha lá, aí você vai para o primeiro ano, aí depois vai para o ensino médio, aí quando você termina o primeiro ano, você fica doido para entrar para o ensino médio. Primeiro grau, né? Na minha época era primeiro grau, ensino fundamental. Você fica doido para entrar para o ensino médio, agora vai ser top, vai ser muito bom. Aí você vai para o ensino médio, aí você fica, agora eu vou entrar para a faculdade. Cara, quando entrar para a faculdade vai ser muito bom. Aí você entra para a faculdade, cara, agora tem que fazer uma especialização, porque... E por que as pessoas fazem faculdade, fazem especialização? Com vontade e com desejo de ser muito bem remunerado, né? Que é o tema do vídeo. Você só vai fazer uma faculdade por quê? Na sua cabeça, e o que conta para todo mundo, e que é na maioria, na regra é a verdade, é quem tem nível superior tem a chance de ganhar. Não é uma regra, mas é o que acontece, a possibilidade. Existem muitas pessoas que são analfabetas e ganham muito mais do que gente com pós-graduação. Mas o fato é que o que ensinaram para a gente desde sempre é, cara, faz uma faculdade, se você fizer uma faculdade, a chance de você ser melhor remunerado do que alguém que só fez o ensino médio é, enfim, no emprego formal, é maior. Então, você vai disputar a vaga com uma pessoa que tem só o nível médio, o ensino médio, você tem chance, mais chance de conseguir a vaga daquela pessoa. Porém, muitas das vezes, para a contabilidade, para o contador ser muito bem remunerado como um empregado, cara, vai ser exigido de você muitas coisas além da faculdade, como uma pós-graduação, talvez, ou fazer um intercâmbio fora do Brasil para você, se quer, disputar ali uma vaga, tá? e aí nem sabe se vai ser contratado. Às vezes, você faz tanto esforço, eu conheço relatos de profissionais contáveis que se formaram, fizeram um curso de inglês, foram fazer intercâmbio no Canadá e voltaram para o Brasil e hoje trabalha em outra área que não tem nada a ver porque não conseguiu ter uma chance na contabilidade. E talvez você está passando por um momento como esse, esperando alguém te dar uma oportunidade, te dar uma chance. A outra é o concurso público. Cara, concurso público, eu particularmente já estudei para concurso público, não é a coisa mais fácil do mundo, são vagas limitadas para uma série de situações onde tem milhões de pessoas disputando por aquela determinada vaga e quando você faz um concurso público, você tem uma coisa que é tempo. Você tem que ter tempo para aguardar, mesmo que você seja aprovado, você tem que ter tempo para aguardar a convocação e talvez muitos de vocês, eu não tive, sabe? Tempo para esperar. Cara, vou ter tempo de, sei lá, fazer um cursinho em seis meses, a um ano, depois desse cursinho. Agora, eu vou me inscrever, aí vai ter que sair o edital, sair a inscrição para o concurso, aí vai lá, faz a sua inscrição, efetua o pagamento dessa inscrição, aí você vai lá fazer a prova, aí você tem que ser aprovado, aí uma vez que você é aprovado, você tem que aguardar, não é? Aprovou, hoje e amanhã você vai ser convocado, tem que aguardar um dia alguém te convocar, também é uma outra alternativa, talvez você tenha esse tempo para aguardar. Eu não tive tempo, eu não, cara, eu não tive esse tempo para esperar e eu precisava ter respostas de todo o esforço que eu tive, que eu fiz para me tornar um profissional da área contábil, mais rápido, eu não podia esperar mais, cara, o tempo que eu tive de esperar foi o tempo que eu estava na faculdade, que eu estava estudando e enquanto eu estava trabalhando para alguém. Depois, eu, cara, eu precisava de respostas rápidas, respostas financeiras, porque todos nós, quando a gente entra em uma faculdade, a gente quer valorização profissional e a valorização de um contador, de uma contadora, não é um cara bater no seu ombro e falar assim, cara, muito obrigado, gostei demais do seu serviço. Na verdade, a valorização que você quer é uma... Você pode até achar que não, você pode até mentir para você mesmo e falar que não, mas a valorização que realmente você quer é uma valorização financeira. Você faz tanto esforço para ganhar mais e por que você quer ganhar mais? Para dar maior qualidade de vida para a sua família, para realizar sonhos, então de repente você tem um sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de fazer uma viagem, então, e essa é uma das funções que quando você estuda para caramba, se dedica, você quer uma valorização e essa valorização é profissional. Você pode realizar sonhos, você pode ajudar outras pessoas, por exemplo, de repente você tem uma situação de, cara, eu queria... É muito comum um jogador de futebol falar assim, cara, o meu maior sonho é depois que o cara começa a ganhar dinheiro é dar uma casa para a minha mãe, dar uma casa para o meu pai. Eu dei um exemplo aqui do jogador, mas talvez você tenha um sonho, talvez de ajudar o seu pai, ajudar a sua mãe, talvez eles estão numa situação difícil ou, que saia dar um futuro melhor para o seu filho, pagar uma escola particular, eu dou exemplos, é um plano de saúde, poder ter uma casa num lugar legal, poder ter um carro, poder dar uma qualidade de vida, poder nos finais de semana escolher um lugar para passear, conhecer uma cidade nova, e conhecer um restaurante novo e você, questões financeiras não consegue proporcionar isso nem para você nem para a sua família. E aí tem todo o esforço, cara, a pressão, você fez faculdade, quatro anos, aí toda a dedicação, cadê o retorno? Cadê o retorno disso tudo? Aí você acha que a contabilidade é a culpada, que escolheu a profissão errada, mas de verdade, se você gosta, se você escolheu a contabilidade, fez contabilidade, porque você realmente gosta, o problema está na forma com a qual você aplicou o seu conhecimento para obter recursos financeiros. Então, essas são as principais alternativas de trabalho. E uma outra que é a que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço, é do empreendedorismo contábil. Quando o contador começou a ter clientes, galera, começou o seu escritório de contabilidade. Por que você deve começar o seu escritório de contabilidade? Olha, primeiro, tem uma questão parte financeira. Normalmente, as pessoas que trabalham para si como o contador, a contadora que é dona do seu escritório, normalmente, em via de regra, na maioria das situações, tem um rendimento, uma renda superior a quem trabalha como CLT. os contadores que trabalham em regime de concurso, aí vai depender do nível, do tamanho do empresário para o concurso que o cara passou. Pode ser situações que o concurso o cara ainda está ganhando mais? Pode. Mas o empresário, o cara que começou o escritório dele, tem poder de escala. Ele pode, nesse momento, estar ganhando menos do que o cara que passou no concurso, mas ele vai escalar e vai passar o cara do concurso. Isso não tenho dúvida. Então, a grande vantagem de você ser dono do seu escritório para que o céu é o limite. Você tem poder de escalabilidade. Quando você trabalha como CLT, você está limitado ao seu salário. Quando você trabalha no regime de concurso, você está limitado. Embora tenha os seus bônus, bônus e bônus, você está limitado. Agora, quando você trabalha para você, você pode ganhar mais do que um cara que trabalha como regime CLT e do que uma pessoa que trabalha como concurseiro, como concurso público. tendo mais liberdade, tendo uma liberdade geográfica, liberdade financeira, poder programar o tipo de cliente ideal para você atender, que vai te ajudar, vai te dar uma possibilidade de escalar o seu negócio. E, cara, eu acredito muito no empreendedorismo contábil. Eu acredito muito na possibilidade da pessoa iniciar mesmo sem experiência, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, mesmo as pessoas que têm poucos recursos financeiros. E é uma das coisas mais fáceis de começar com um paração. Se eu for comparar aqui as outras alternativas, CLT, se eu for comparar com o curso público, você começar o seu escritório para você CLT. Você tem que, cara, quase que implorar uma vaga de emprego, quase que se humilhar para alguém te dar uma oportunidade. aí você tem que encarar chefe. Eu sou um cara que eu não gosto muito dessa questão de ter alguém que vai me dar ordem, de ter um chefe. E se eu precisar resolver uma questão particular, eu não vou conseguir resolver se não tiver autorização de alguém. E se meu filho tiver uma reunião na escola, eu não posso ir na reunião. Enfim, várias coisas. No concurso público, cara, todo esforço você vai ter que fazer para ir lá e tem que passar na prova. E é aguardar essa chamada. Então, assim, é mais difícil e qual o caminho mais fácil ou mais rápido? É você ter o seu escritório. Você só precisa ter um espaço na sua casa, uma mesa, uma cadeira, um computador e internet para você começar. E aí, conforme vai passando o tempo e você vai tendo clientes, você vai melhorando tudo. O cliente melhora tudo. Você melhora o computador, melhora a mesa, melhora a cadeira, melhora... Você contrata uma consultoria, você aplica recursos em marketing para trazer mais clientes para o seu escritório, você vai ter um site na primeira página do Google, você vai ter um Instagram legal. Então, você vai atrair novos clientes, você vai pedir indicação para todo mundo e você vai depois contratar um estagiário, depois você contrata um funcionário, depois você vai botando pessoas para trabalhar para você e você se torna um empresário contábil. E aí, você atende mais empresas, mais clientes. E aí, é uma situação onde você se torna dono do seu negócio, você se sente mais valorizado, você tem um rendimento superior à galera que trabalha no regime CLT, você não vai ter que fazer todo o esforço que uma pessoa faz para passar em um concurso público, embora, eu estou aqui falando, mesmo que você trabalhe com algo que é do seu sonho, você vai ter que trabalhar para caramba. Eu não estou falando que é mais fácil que trabalhe a menos. Não, você vai trabalhar para caramba. Trabalhar para caramba. Mas, se é algo que é o que você sempre sonhou, algo que você deseja, está disposto a ter esse sacrifício por conta de uma remuneração melhor, eu recomendo que você pense verdadeiramente em iniciar seu escritório de contabilidade. Aqui, galera, eu peguei o piso, deixa eu tirar meu rosto aqui, peraí, o piso do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma parte da convenção coletiva do Sescom com Sindiconte. E aqui ele fala, técnico em contabilidade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o piso da categoria R$1.788,00. E o contador, a contadora formada, R$3.447,00. Eu vou falar para vocês que isso aqui não está bom não. Esse valor aqui, R$3.447,00, é um valor bem baixo e muitas vezes não vai pagar nem a conta de vocês. Mas, esse valor aqui ainda não é a realidade da galera. A galera está ganhando valor inferior a isso aqui. O contador está ganhando em torno de R$2.000, R$2.000 e pouco, porque ele não está sendo contratado como contador, como contadora. E de verdade, todo o esforço que você fez para chegar, pensar, cara, que eu saía cedão de casa, ia trabalhar, depois eu ia para a faculdade, depois chegava em casa bem tarde da noite para chegar, depois de formado eu tenho um salário de R$3.447,00. Você acha verdadeiramente que isso aqui ia ser bem remunerado, ia ser bem pago? Então, vamos lá. Se você legalizar uma empresa hoje, uma empresa, eu recomendo e que eu aconselho e oriento aos meus alunos que cobre pelo menos um salário mínimo, uma empresa. Então, R$1.320,00. Se você fizesse legalizações de empresas hoje, três empresas, qual é o legal disso? Você vai iniciar o seu escritório, porque uma empresa legalizada vai precisar de um contador, vai precisar de uma contadora. e essa contadora vai ter receitas de recorrentes. Ou seja, todos os meses vai ter alguém efetuando pagamento para você contador, para você contadora de um valor fixo. Então, você vai ganhar na legalização e depois, vamos imaginar que você cobre um salário mínimo mensal, dependendo do posto da empresa. Ah, como que eu vou cobrar? Cara, você vai fazer uma pesquisa de preço na sua região, mas normalmente um ticket médio hoje no Brasil para um escritório de contabilidade é de meio salário mínimo para cima. Então, a partir de meio do salário mínimo, enfim, aí vai depender do posto da empresa, da quantidade de funcionários, quantidade de notas fiscais, mas enfim, você tendo cinco empresas aí, vamos botar aí empresas do símbolo nacional, cinco empresas que qualquer contador dá conta de cuidar sozinho de cinco empresas, cara, do optante, claro, pelo regime do símbolo nacional, microempresa, empresas de pequeno porte, você já ganha aqui na questão de ganhar mais do que o sindicato determinaria para você como salário. Você conseguiria ter um rendimento superior a isso aqui. Tendo mais qualidade de vida, mais tempo para você, mais tempo para a sua família, você conseguiria ter tempo para cuidar de um assunto pessoal, não teria chefe e quando você dedica esforço, trabalho para alguém, você está gerando riqueza para outra pessoa, quando você poderia estar gerando essa riqueza para você. Imagine você trabalhar o mês todo, aí eu não sei como é que você faz, se você vai de trem, se você vai de ônibus, se você mora perto ou se você mora longe, mas eu vou contar a minha realidade. Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu tinha que estar na estação de trem por volta de seis e meia e para chegar nessa estação de trem de paciência por volta de seis e meia, eu precisava acordar pelo menos cinco, perdão, dez para as seis. Dez para as seis. Seis, cinquenta horas que eu tocava no meu despertador, eu tomava um café rapidão, me arrumava rapidão para caminhar até a estação de trem. Era uma coisa muito louca. E chegava na estação central do Brasil e fazia mais uma caminhada de, sei lá, vinte a trinta minutos para ir para o escritório. Era um deslocamento muito grande, sabe? Era mais de uma hora e meia dentro da composição do trem, mas tinha o deslocamento até a estação, depois da estação, minha casa não era tão perto e também da estação da central do Brasil até o escritório. Você pode estar usando ônibus hoje, você pode estar usando um trem, você pode estar usando BRT, eu não sei qual o meio de transporte, mas o fato é que normalmente você vai ter ali um estresse para chegar no seu trabalho. É muito desgastante o deslocamento, estressante, você perde horas. E aí você já lembra lá atrás todo o esforço que você fez para estudar e chegar na sua graduação. E aí todo mundo chegar naquele final do mês, você fica naquela situação cara, o dinheiro que você recebeu do seu salário não está pagando as suas contas. não está fazendo... Eu vou estar lembrando de uma situação recente da minha época de funcionário do escritório de contabilidade. O meu pai, meu pai faleceu, ele tinha uma brincadeira que ele mandava um áudio no grupo da família, a gente sempre falava, ele brincava até que ele era o cara da previsão do tempo, falava, como é que está o tempo, como é que está aí pai? Ah, aqui está muito bom, hoje está chuva, hoje está sol, hoje está chovendo, hoje está frio, mas eu tenho a minha jaqueta eu lembro até o nome da loja que ele falava, eu tenho a minha jaqueta aqui da Impecável Marimansa, Impecável Marimansa, para quem não sabe, é uma loja de roupas, não sei nem se existe ainda no Rio de Janeiro, que existia na época, era tipo uma Riachuelo, uma CEA, mas é de porte menor, mas era, vendia roupa. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda, como funcionário, para você ver a noção da escassez econômica daquele momento, quando eu comprava uma calça para mim, uma calça jeans, sei lá, custava na época 80 reais, eu lembro que eu parcelava no cartão em várias parcelas, sei lá, 5, 6 parcelas de uma calça, para comprar uma calça jeans, tinha que parcelar, para ver como que era tão escassa a parte financeira, era difícil, e eu trabalhava no escritório de contabilidade, e, cara, eu não conseguia sequer comprar uma calça, você sabe, sem ser parcelado, tudo era muito contado, a gente ia no supermercado, não é comprar o que você, o que eu queria, sabe, a gente passava vontade, porque tinha que levar o que o dinheiro dava, muitas das vezes, chegava na ponta do caixa, assim, pedia para a moça somar, até quanto que deu, ah, sei lá, deu um valor X aqui, pô, não vai dar para me levar isso aí não, vou ter que tirar alguma coisa aqui do carrinho, porque eu só tenho até um determinado valor para levar, essa era a realidade, hoje eu consigo ter uma qualidade de vida melhor com a minha esposa, a gente consegue, final de semana, a gente escolhe um restaurante para almoçar fora, a gente passeia, a gente faz viagens, hoje eu tenho meu carro, moro num condomínio legal, isso tudo é proporcionado pela contabilidade, então, o que que tudo mudou para mim, quando eu iniciei o meu escritório de contabilidade, e por isso que eu falo tanto de, de iniciar o escritório, porque muitas vezes vão falar para você, não, e para você iniciar você precisa ter muita experiência, vão falar para você, para você iniciar o seu escritório, você precisa ter muito dinheiro, galera, eu mudei minha vida quando eu comecei a trabalhar para mim, e muitas das coisas que eu possuo hoje, foi porque eu tomei essa decisão, senão eu estaria lá naquela situação de escassez econômica, de estar na fila do supermercado ali contando, sabe, certinho o valor da conta para pagar, não era o que eu queria levar, o que o dinheiro dava para levar, não que hoje eu sou milionário, que sou rico, não é nada disso, mas eu tenho uma qualidade de vida muito boa, comparando com a maioria dos colegas contadores, principalmente, a galera que está iniciando, o galera que está mais tempo aí, que está trabalhando para si, que é dono do escritório, até tem uma qualidade de vida legal, e todo mundo que eu conheço que é dono do escritório, tem um padrão de vida legal, o que é legal? Ter uma remuneração te proporciona você fazer uma viagem, passear, ir num restaurante, proporcionar uma qualidade de vida para você, para a sua família, para os seus filhos, melhor, ter um lugar legal para morar, talvez esses fatores, para mim, é importante e relevante, talvez para você também seja, então, assim, leva em consideração isso, cara, olha, eu preciso ter, com todo o esforço que eu tive para me tornar um contador, eu preciso ter uma remuneração melhor, dentro das alternativas que eu te passei, qual você, sinceramente, acha que vai ser que você vai conseguir mais rápido? Como CLT, brigando por vaga, enfim, sendo, talvez, até muitas das vezes, humilhado, todo o esforço que você vai fazer para entrar num concurso público, aí tem que estudar, fazer cursinho, passar, talvez, enfim, você não tem tanto tempo para esperar, e eu não tinha esse tempo todo para esperar, então, levar isso em consideração, tá? É uma das coisas que eu sempre levei. Então, o regime CLT, você vai ter que fazer um currículo, divulgar em um monte de lugares, para cair quase que no tapo para conseguir essa vaga. É fácil? Não é fácil, vai ser difícil, mas você pode conseguir. Mas, saiba que, hoje no mercado, cada vez mais, tem gente entrando no mercado, e cada vez menos as empresas estão contratando um contador. Hoje, no escritório de contabilidade, você tem sistemas, a inteligência artificial, né? E faz muitas das coisas que antigamente você necessitava da mão de obra de um contador, de uma contadora. Isso reduz a necessidade da contratação. Então, no regime CLT, além de você ter que disputar vaga com várias pessoas, vários outros contadores, você tem essa questão aí também, cara, de não ter chance, não ter oportunidade nesses escritórios. Outra coisa que a gente tem aqui, que a gente falou, é o concurso público. Para um concurso público, você vai fazer o quê? Você vai estudar para caramba. Muitas das vezes, você vai precisar ter um cursinho, muitas das vezes, você vai precisar ter ali um, falar uma língua, um idioma diferente, assim como no CLT, de repente, dependendo da empresa. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aí o concurso tem que sair o edital, aí você vai estudar, aí você vai fazer a prova, aí você tem que ser aprovado, aí você foi aprovado, imagina que você foi aprovado, você tem que aguardar ser chamado, e isso tudo leva tempo. É uma coisa que eu não tinha. Se você hoje, se você me falar assim, não, mas está tranquilo, eu vou estudar para concurso porque eu tenho tempo, eu posso esperar. Eu não tinha tempo para esperar, eu precisava de resultado para ontem, até porque eu fui pai muito novo, com 22 anos minha filha nasceu, então, eu precisava ter respostas rápidas, eu não precisava esperar mais. Talvez você, nesse momento que você está agora, você tenha tempo para esperar, se você tiver o concurso. Agora, se você não tem tempo para esperar mais e não quer ficar colocando o currículo para ir atrás de emprego, a minha recomendação é que você pare de ir atrás de patrão, atrás de emprego e comece a pensar verdadeiramente em ir atrás de clientes. quem tem cliente não precisa de emprego, não fica refém de uma única fonte de renda, não precisa chegar lá no final do mês a guardar alguém e depositar o seu alpiche na sua gaiolinha lá no dia 5. Porque isso que é o salário, você fica limitado somente àquele valor. E muitas das vezes você trabalha no escritório de contabilidade ou trabalha numa empresa e aí você começa a atender um clientezinho ali por fora. O seu patrão se sente meio que ofendido que você está fazendo isso e ele começa a te questionar como é que você conseguiu esse cliente aí? Como é que você conseguiu essa empresa? Esse cliente não era cliente do meu escritório? Não, você não pode. Enquanto você estiver trabalhando aqui, você não pode trabalhar e aí vai te demitir. Aí você vai passar por humilhações. Eu sei disso porque já aconteceu. Então, galera, o meu pensamento aqui, o meu propósito é ajudar você. Se você quer ser um contador muito bem pago, você tem que pensar em empreender e ter o seu escritório de contabilidade por questão de escalabilidade. Escalabilidade, você vai atender várias empresas, vários clientes. Você não vai ficar refém de uma única fonte de renda. Você vai ter liberdade de tempo, liberdade geográfica. Agora, isso não significa que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar pra caramba. Mas, sim, será muito bem pago por isso e muito bem remunerado sendo dono do seu escritório. Esse é o meu voto pra você. É por isso que eu faço o que eu faço. Estou aqui compartilhando e ajudando você, contador, você, contadora. E é isso, galera. Deixa seu like se esse vídeo fez sentido pra você. Se gostou desse conteúdo, deixe um comentário, compartilhe com aquele seu amigo contador e até o próximo vídeo do canal.